Fala com a gente, que é a nossa Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a sexualização de menores de idade no K-pop. O K-pop sexualiza seus macinês, sexualiza seus ídolos, seus idols menores de idade. É um assunto que todo mundo pede pra gente falar, pra todos os criadores de conteúdo de K-pop falarem aqui no K-Tube Brasil, né? É um assunto polêmico, pira e mexe essas polêmicas voltam à tona por causa de certos idols ou idols que estão sendo extremamente sexualizados na uma idade muito jovem em certos comebacks ou em certos conceitos. A gente trouxe uma análise aqui bem detalhada, com um pouco da nossa opinião, um pouco da visão das coisas que o mundo apresenta pra gente. A gente, por favor, pede encaricidamente pra vocês ficarem até o final, porque não é um assunto que tem respostas simples ou que tem resoluções, por assim dizer, muito fáceis, mas é um debate muito interessante pra gente trazer a público, pra gente entender certas coisas, categorizar certas coisas como o que é certo, o que talvez não seja tão problemático assim. Então a gente vai discutir. Então pra vocês entenderem toda essa análise, fica até o final. Mas antes disso tudo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta também, gente. É muito, muito, muito importante comentar, porque traz engajamento pro canal. O YouTube ama engajamento. Engajamento é a vida de qualquer vídeo no YouTube. Então, por favor, engaja, se inscreve, manda pra mais gente e vai seguir a gente também nas redes sociais, nos nossos Instagrams, nos Instagram do canal, nos nossos TikToks. Nenhum influenciador tem rede social flopada, gente. Então nas redes sociais ao lado, a gente precisa de vocês também. Tá? Por favor, se inscreve, tudo que você já tá sabendo e bora pro vídeo. A hipersexualização na história da música é uma coisa que já existe desde que o mundo é mundo. Conteúdo adulto vende, gente. Porque a maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos, são seres humanos que se relacionam sexualmente. São pessoas que vão olhar pra letras mais maduras e vão se identificar com aquilo, com aquele conceito, com aquele sentimento. Então, desde que o mundo é mundo, e desde que a música existe, essa hipersexualização existe na indústria. Mas quando a gente vai parar pra olhar, geralmente é o lado mais machista que é adotado, né, nessas sexualizações. Que seria ver a mulher e tratar a mulher como se ela fosse um objeto mesmo pro espectador masculino. E o K-pop, a princípio, ele pegou muita inspiração do modelo do sistema japonês de treinamento de ídolos, né. E esse sistema dos anos 90 tem muita inspiração no Ocidente, né. Naquele chamado The Male Gaze, que é exatamente o que eu já tinha falado antes. Esse negócio de tratar a mulher como se fosse um objeto pro espectador masculino. E a gente vê isso sendo retratado direto em músicas, em filmes, na arte no geral, em pinturas, em esculturas. Isso é muito comum. Por exemplo, a Britney Spears, que aos 16 anos, ela já cantava sobre a solidão estar matando ela, sobre, meu Deus, eu estou brincando com o seu coração. Tipo, como assim? Com 16 anos, ela já tinha esses sentimentos? Qual que é a solidão de verdade com uma garota de 16 anos? A solidão sentimental que uma pessoa de 16 anos verdadeiramente sente. A hipersexualização e a glamorização de experiências maduras enquanto nós somos jovens é algo que acontece em toda a mídia do audiovisual. Em livros. A gente sempre quer o quê? O bad boy mais maduro. A garota se vê como uma moça de 25 anos, na verdade, tendo 15. E essa liberdade sexual e esse grito por, tipo, eu sou um homem, eu sou uma mulher e essa hiperglamorização dessa suposta vida adulta que quando a gente eventualmente chega na vida adulta a gente vê que não é nada igual a gente pensava e idealizava nas nossas épocas adolescentes. A gente vê casos como a Miley Cyrus, por exemplo, que pra realmente romper e desprender de qualquer laço que a Disney impôs nela, o primeiro single dela que ela fez em 2010, quando ela, tipo, tava ali caminhando pros seus 18 anos, é o single I Can't Be Tamed. Tipo, eu não posso ser domada, eu sou uma fera, uma besta e ninguém pode me enjaular, ninguém pode me prender. Então, essa glamorização de experiências adultas ocorre em toda mídia, em todo lugar, em nós, enquanto seres humanos, a gente sempre quer o quê? Alçar o próximo... Quando quer que a gente vai ficar adulta e a vida vai ser melhor? Basicamente, 30 a idade do sucesso. E é isso que causa essa hipersexualização que a gente encontra no K-pop. Vira e mexe, a gente fica meio que chocado de ver, tipo assim, empresas e idols sendo expostos a conceitos extremamente maduros e quando a gente vai ver, aquela pessoa não tem muito mais do que 16 anos. Não é porque uma pessoa de 15, 16, 14 anos tem uma aparência externa mais adulta que tá um pouco além da idade cronológica dela que ela deve ser hipersexualizada. Isso não deveria ocorrer. Sim, porque ela não tem aquela idade que ela aparenta ter, né? Se ela parece ser mais velha. Então, isso não deveria acontecer. E empresas de K-pop sempre caem nesse mesmo vício. A gente tem empresas, todas as empresas já fizeram isso vez ou outra. Uma que tá sempre aí nos holofotes disso é a JYP. Sim, a gente inclusive já fez um vídeo falando sobre o exposed do JYP e a gente fala muito sobre isso nesse vídeo. Uma coisa que o K-pop faz muito é atribuir posições aos membros. A gente tem vários vídeos falando sobre posições do K-pop aqui, por exemplo. E uma das coisas é a galera mencionar quem são os mais sexys dos seus grupos ou até ter essa atribuição até dada pela empresa mesmo. Quem vai ser o responsável por trazer aquele sex appeal pro grupo? E se a gente for olhar, por exemplo, Wonder Girls, quem era a membro escolhida pra ser, né, esse sex appeal do grupo? Huna, que na época tinha 14 anos. É muito gritante a gente pegar vídeos dessa época porque a gente vê uma menina de 14 anos já sendo extremamente sexualizada, fazendo coreografias e danças extremamente expositivas, sabe? Extremamente desconfortáveis pra uma menina de 14 anos estar dançando. Ela sendo exposta pra pessoas dançando danças extremamente gráficas. Quando a gente vê também num princípio do Twice, a membro que era marketeada, tipo, essa aí é a sexezinha do grupo. Era a Chewie, maquinê do grupo também. Tinha apenas 15 anos, inclusive no início da carreira das meninas tem aí, tipo, uma propaganda que a Chewie fez que era literalmente ela numa roupa super inapropriada pra idade dela, dançando e meio que sendo olhada por um homem adulto. Um homem, não era nem um outro garoto. Era um homem adulto olhando uma menor de idade em poses expositivas e esquisitas pra uma menina de 15 anos estar fazendo. Tipo, meio que sensualizando pra um homem adulto ser meio que um voyeur dela. E isso é recorrente na JYP, por exemplo. Eles têm um catálogo extenso de girl groups muito bem sucedidos na história da música coreana. A gente tem grupos como o Mizei. Quem que era a maquinê do Mizei? A Suzy, que também era encarregada de ser meio que a lolita do grupo, né? O male gaze, esse olhar masculino onde colocamos uma mulher como um objeto pra um prazer, o bel prazer de um espectador masculino é uma coisa que é adotada na mão da música e a gente pode ver, por exemplo, numa Suzy. Por exemplo, ela com 14, 15 anos cantando o debut das meninas que era Bad Girl, Good Girl que até hoje é conhecido como um dos grandes debutos do K-pop. Mas assim, literalmente no refrão tem frases como quando eu estou com você eu sou uma garota boa, mas quando eu estou dançando eu sou uma garota má. Tipo, um menino de 15 anos dançando não tem que ser referido como uma garota má, sabe? E mais uma vez a gente está vendo isso acontecendo em grupos da JYP. Quando a gente olha o Itzy, a Yuna, que é a maquinê, ela é a membro que mais usa roupas mais expostas, né? Que expõe mais a pele. Mais apertadas, mais curtas. Mais apertadas, mais ali coladas no corpo. É a membro que tem a fama da loba em pele de cordeira, sendo que a menina tem 17 anos de idade. desde a época que ela tinha 15 anos. Ela é uma membro sexy, doce, tem toda essa coisa meio da Lolita. O que é a menina Lolita? É aquela menina que é tipo assim, super jovenzinha. É a famosa novinha. Ela é novinha, porém, ela é sensualzinha. Basicamente é essa ideia. A gente vê essa hipersexualização no nosso funk brasileiro também. No nosso funk brasileiro o tempo todo. O tempo todo. Ou seja, isso não é, igual a gente falou, fica até o final porque não é um problema com respostas simples ou coisas que a gente pode ver mudando no futuro próximo. Mas é necessário ser abordado. É necessário conversar sobre e não é um problema do K-pop, é um problema do mundo inteiro. A gente também vê muito isso, sabe aonde? Em reality shows. Assim, há não muito tempo atrás tinha um reality show muito famoso na Coreia que inclusive tinha como jurados o JYP e o YG, que era o K-pop Star. E na edição 6 do K-pop Star, a SBS, que era a emissora, foi noticiada como uma reclamação formal da associação que faz essa coisa, essa legislação do que é legal ou não na TV. Associação de Broadcasting da Coreia. E vários pais ficaram extremamente externados quando uma competidora que era menor de idade chamada Hambier foi fazer aí nas suas audições uma rendição de que? Oops, I did it again da Britney Spears que a gente já chegou a comentar aqui no vídeo. E uma menina que era super jovem e ela tinha menos de 14 anos sendo extremamente sensual dançando de uma forma assim bem explícita. Os pais ficaram muito chocados com aquela cena, falaram aí para a associação que faz essas reclamações para as emissoras de TV que não estava legal essa associação coreana e eles foram tipo multados na época eles tiveram que dar até uma olhada na edição do que eles poderiam ou não permanecer daqui para frente dentro do reality show. Ou seja, não é de hoje. E na franquia Produce a gente via isso também o tempo todo. Direto! Quem é fã de Produce já viu isso acontecendo várias vezes. Um exemplo é quando a Un Yang com apenas 14 anos foi fazer uma rendição de Side to Side da Ariana Grande e essa música ela tem letras mais adultas letras sugestivas e além disso ela estava dançando uma coreografia extremamente sensual com roupas sensuais com apenas 14 anos de idade. O que a gente sabe, né? Nos Produce, por exemplo várias empresas são 99 garotas competindo 99 garotas então obviamente a gente vai ter adultos nesse meio pessoas um pouco mais velhas então que podem abusar de um conceito mais maduro mas tem que rolar essa peneira tem que rolar aquilo que tipo assim essa coisa será que é interessante eu colocar uma menina de 14 anos pra fazer uma dança extremamente sugestiva com alto teor de conotação sexual talvez não seja o ideal é de bom tom? Não é de bom tom? Inclusive a Eminet em parceria com a JYP a empresa que produziu Produce e a empresa de produzir todas essas problemáticas de Go Group produziram junto o Sixteen que foi o reality show que deu origem a Twice uma das competidoras que costumava também ser parte da JYP que é a SOMI tinha 14 anos na época também e os figurinos dela eram apavorantes eram figurinos extremamente sugestivos extremamente curtos extremamente colados extremamente assim que tipo mostrava mesmo as formas do corpo dela e ela era apenas uma criança de 14 anos apenas uma criança que fez um ensaio com uma roupa de sereia que tipo era totalmente colada ao corpo sabe é uma coisa que você olha e fala uma menina de 14 anos não deveria estar usando essas roupas e uma coisa interessante gente que obviamente como nós estamos falando do male gaze desse olhar masculino a gente vê obviamente a objetificação de mulheres em grande escala mas não é só com mulheres que acontece isso homens no K-pop menores de idade também são sujeitados a esse tipo de hipersexualização que é muito incômodo para as pessoas que estão vendo de fora quando se trata principalmente de adolescentes e crianças por exemplo a gente tem o exemplo do Shiny os meninos debutaram em 2008 e o Taemin que era o Makine só tinha 14 anos na época e ele já tinha que cantar junto com os meninos que já estavam chegando ali na maior idade ser um pouco mais adulto mas por exemplo em Sherlock que foi um comeback dele de 2012 para começar todos os concepts foram de todos os meninos estavam bastante sugestivos estavam uma coisa mais ali sensual e outra a música nem era sobre isso o conceito não era esse então as fotos elas ficaram desconexas até do próprio vídeo até do próprio conceito do MV é uma música dançante uma música vibrante uma música sobre tipo o Sherlock sabe procurar pistas procurar pistas e cara se você for olhar a foto do Taemin é a foto mais escancarada é a foto a mais chocante de todas e ele é o Makine do grupo ele tinha 17 anos menor de idade na época com uma foto dessas já expostas para todo mundo ouvir gente ele sem camisa sem camisa tipo assim semi nu mesmo realmente menino de 17 anos já sendo totalmente sexualizado falando em meninos de 17 anos sendo extremamente sexualizados uma coisa que é comum da gente ver muito é a galera falando sobre o Jungkook de 17 anos o Jungkook da era War of Hormone e cara se a gente for olhar essa música ela é uma música que tem uma letra mais adulta também com pessoas extremamente jovens cantando sobre mas uma coisa que a galera mas até um meme que a galera costuma falar é você teria um crush no Jungkook de 17 anos gente ele era uma criança e ele cantando sobre tipo eu sou um bad boy e eu gosto de bad girls então tipo assim eu vou fazer aquilo que meus hormônios estão mandando e eu vou botar para quebrar tipo cara você não vai botar para quebrar nada você tem 17 anos você fica quietinho estudando para vestibular sabe então é uma coisa assim você coloca crianças para cantar letras sugestivas e de teor sexual e adultas tanto aquilo não casa e isso vira o que? uma coisa a ser vendida para aquele fandom a ser vendida para aquelas crianças e jovens adultos que consomem aquele tipo de arte vale frisar gente que são duas coisas diferentes que a gente quer propor nesse vídeo existe a hipersexualização de crianças e adolescentes e jovens e existe o empoderamento de pessoas de idade apropriada tomando controle da sua narrativa dos seus próprios corpos de suas próprias vivências um menino de 17 anos igual o Jungkook que não tem lugar para ficar contando uma vivência adulta é diferente de um Jungkook de 23 anos levantando a camisa na era de fake love é totalmente diferente ali ele já é um homem já é maior de idade já é uma pessoa que já tem ciência de toda a vivência ali ele está apenas se empoderando ele não é menor de idade mais ele já tem consciência do que está acontecendo ele já é realmente um adulto que caminhou pela vida adulta e pode escolher o que não fazer existe uma diferença clara nessas duas coisas entendeu a gente tem que fazer essa diferenciação porque ela é muito importante porque hipersexualizar é muito diferente de empoderar você comentar sobre pessoas com a idade apropriada para ser comentado é totalmente diferente por exemplo sexualizar e o Na do Itzy o Kai do TXT a galera que é menor de idade mesmo é totalmente diferente por exemplo você comentar uma foto do Wonho que é um homem de 28 anos que postou por livre e espontânea vontade uma foto do seu corpo no Instagram exatamente é totalmente diferente você elogiar o corpo de uma pessoa que tem quase 30 anos que por livre e espontânea vontade nas suas redes sociais postou uma foto semi-nu é totalmente diferente é outra coisa não dá pra não dá pra você confundir essas duas coisas diferenciar isso é importante a gente vai trazer aqui também dois MVs que foram lançados na mesma época para ilustrar ideias bem similares de lado a gente tem o comeback da H&M membro do Brown Eyed Girls que no seu solo de Paradise Lost usa e abusa num conceito sexy ela já tinha por volta de 23, 24 anos na época o conceito é realmente bastante sexo tem muitas cenas explícitas é uma dança mais sugestiva mas quando você faz bom uso do conceito sexy é uma coisa que retrata muito mais um empoderamento do que aquela coisa gratuita de apenas pra chocar a dança é muito bonita a dança casa muito com o conceito a dança cai como uma luva na mensagem que a música quer passar é uma coisa mais artística é uma coisa ali que tem tipo camadas não é tipo preto no branco apenas pra chocar olha aqui eu dançando meio que sarrando e meio que fazendo as coisas diferente pra você ficar chocado é totalmente diferente quando a gente usa do conceito sexy apenas pra ser gratuito pelo simples fato de atrair mais visualizações ou mais comentários de que espectadores masculinos quando se trata de mulheres principalmente um exemplo disso é vibrato numa música do Stella que as próprias meninas já vieram a dona falar sobre o quão desconfortável era fazer aquele conceito fazer aquele MV principalmente e quando você vai olhar são cenas que são gratuitas foram simplesmente usadas pra chocar e foram usadas pra vender porque o que o conteúdo adulto vende é cenas assim tipo gente shots baratíssimos baratíssimos da genitália das meninas da bunda das meninas são coisas que você fica tipo foi feito para chocar foi feito apenas pra chocar não tem nenhum valor artístico ali não tem nenhum valor de poderamento são meninas extremamente novas algumas menores de idade algumas ali na perolinha na perolinha acabadas de fazer 18, 19 anos não eram mulheres feitas não eram pessoas que tinham dizer sobre a sua própria arte é totalmente diferente a Rioná de 30 anos da Rioná de 14 você tá entendendo a diferença do que você realmente ser um adulto que escolhe artisticamente se expressar de uma forma mais sensual do que tipo crianças impostas num conceito que mesmo que elas concordem não são pra elas vocês tão vendo a diferença? e cara a gente sabe que isso não é uma coisa que vai acabar do dia pra noite no showbiz igual a gente falou isso existe desde que o mundo é mundo desde que a música desde que a indústria do entretenimento existe essa hipersexualização essa glamourização da vida adulta a glamourização da vida sexual é muito muito recorrente então é uma coisa pra gente simplesmente parar e refletir e pensar como que a gente pode mudar isso na nossa realidade já uma coisa que a gente pode fazer pra mudar é cara não pule fases da sua vida não glamourize uma vida adulta quando você ainda é um adolescente se vista da maneira como um adolescente deve vestir aja como a maneira que um adolescente deve agir não pule fases apenas deixa a vida seguir naturalmente o seu ciclo natural já é aquela coisa tem muito essa brigada não pode sexualizar a educar talvez o seu lugar não seja brigar com uma menininha que tá indo lá na foto de um idol adulto sem camisa falando nossa você tá muito bonito você tá muito gostoso talvez seja só o lugar da gente chegar numa coleguinha ou num coleguinha nosso que falar disso pra uma criança de 14, 15 anos entendeu? tem diferenciação é diferente aí eu acho que nem tudo tá errado igual a gente fala a gente vê muito essas brigas que a gente não pode nem falar que o moço tá bonito no palco e se sexualizar não gente calma aí é igual a gente falou a diferença entre hipersexualizar quando a pessoa principalmente quando a pessoa é menor de idade e quando a pessoa já é uma pessoa feita já é um adulto feito principalmente se colocando num lugar se colocando nessa posição se colocando nesse lugar por vontade própria sim, exatamente até por querer ouvir elogios também gostar de ouvir elogios a gente também gosta de se sentir exaltado a gente também gosta de ouvir elogios sobre a nossa aparência sobre as nossas vivências então tem essa diferenciação o nosso problema aqui é a glamourização da vida adulta para crianças para menores de idade menores de 18 anos principalmente entendeu? então esse que é o ponto do vídeo e não tem uma resposta de sim ou não como a gente tá vendo aqui fica quase que uma análise inconclusiva mas é isso é mudar a nossa visão sobre aquilo que tá sendo ofertado pra gente é interessante o meu idol de 15 anos tá nu no conceito de um comeback que nem sexy é é interessante uma menina de 17 anos ter que vestir roupas extremamente coladas no corpo só pra ser a sexy do grupo esse que é o ponto é interessante tipo a maior ídolotinha de todos os tempos estar cantando tanto que ela estava solitária meu Deus eu te enganei novamente aos 16 anos fica aí a indagação esse que é o ponto do vídeo então é isso gente se inscreva nesse canal dá like nesse vídeo comenta o que você acha sobre essa glamourização da vida adulta cedo demais e a hipersexualização de ídolos menores de idade essa seção de comentários é livre pra vocês comentarem pra vocês discutirem sobre né vamos começar realmente um debate sobre isso porque é muito importante então é isso um beijo tchau